A FAB, Força Aérea Brasileira, realiza nesta terça-feira, na Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, a cerimônia que marca o recebimento da primeira aeronave K630, modelo Airbus A330-200. O avião, que será batizado como FAB 2901, vai aumentar a capacidade da FAB em ações estratégicas como reabastecimento em voo, transporte aéreo logístico e ajuda humanitária. O KC30 será operado pelo Esquadrão Corsário da FAB, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.